Hum, eu vou brincar de corrida como se cair um super herói. Qual será que vai vencer? Do Capitão América ou do Pantera Negra? Vamos ver. Ih, deu empate essa corrida. O Pantera Negra saiu da frente, eu acho. Qual desses vai ser o vencedor? O Homem de Ferro ou o Homem-Aranha? Um, dois, três, vizepé! Um, dois, três, vizepé! Agora eu faço o meu Hulk, vamos ver. O Hulk foi o último! Pietro, que tal a gente ir no parquinho? Que boa ideia, Gabi! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Opa, vou escorregar! Eu também quero ir! Nossa, mas tem que subir muita escada. Vou fazer o mais fácil. Não, não, não. Aqui não é lugar pra você subir. Mas, Gabi, eu tô com muita preguiça. Está na minha vez de descer. Você não pode subir pelo lugar errado. Mas eu não quero ir pela escada, por favor. Ô, mãe! O que foi, crianças? Ô, Pietro, quer subir no escorrega pelo lugar errado. Pietro, você não pode subir pelo escorrega. Você tem que usar a escada ou o lugar de escalada. Tá bom, mamãe. Vou subir pelo lugar certo. Agora eu vou me balançar bem alto e bem forte. Pietro, você não pode balançar tão forte. Você pode se machucar e machucar outras pessoas que estão em volta. Ah, mas eu tô bom. Ai, machuquei meu joelho. O que foi, meu filho? Você se machucou? Não, mamãe. Só foi um susto. Filho, você tem que ter cuidado quando se balançar. Você pode se machucar ou machucar os outros à sua volta. Foi o que eu falei, mas ele não quis ouvir. Gabi, eu consigo essa brincadeira. Vamos brincar de outra coisa? Vamos! Eu primeiro. Sai, sai. Não, é minha vez. Sai, não sou eu. Pietro, deixa eu ir primeiro. Não, sai daí. Eu que dei daí. É minha vez. Ah! Mamãe! Filha, o que aconteceu? Você tá bem? Mamãe, eu tava tentando subir, mas o Pietro me puxou. Pietro, meu filho, você não pode empurrar a sua irmã e nem ninguém no parquinho. Ela cai e pode se machucar. Coitadinha, olha. Me desculpa, Gabi. Eu não vou fazer mais isso, tá? Eu te ajudo a levantar. Olha, crianças. O que a mamãe trouxe? Opa, Pipoca! Opa, Pipoca! Oh, não! Ei, crianças. Não pode jogar o lixo no chão. Assim, o parquinho vai ficar todo sujo e vocês não vão poder brincar mais. Ih, é verdade, mamãe. Vamos jogar no lixo, Pietro. Galerinha, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não se esquecer nenhum mais um vídeo. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto